Música Cê papa que sai Cê Azok Xe edition 7F Alher em K 6, 6, 6 7, 7, 8 7, 8, 9 7F Alher em K 6, 6, 6 7, 8, 9 8, 9 8, 9 9, 10 9, 10 11 11 12 12 13 16 12 13 13 14 14 15 15 16 15 18 18 18